Vocês acham que essa operação passou da bola? Foi exagerada? Eita, vamos lá. Eita, vai lá, Elane. Não, não acho. Inclusive, já vi na imprensa alguns jornalistas, especialistas falando, tratando essa questão aí, esse acontecimento, como apenas um crime contra a pessoa do Alexandre de Moraes, contra a honra, os crimes contra a honra, que teriam ali uma pena menor, mais abrandada, e dizendo que realmente foi excessivo. Eu discordo, porque a gente teve ali, no ano de 2021, a lei que a gente intitulou de proteção ao Estado Democrático de Direito, que foi assinado no governo Bolsonaro, inclusive, em que ela tem no texto do artigo 359, inciso L, falando que qualquer... eu tenho até ela aqui, se você quiser, posso ler? Claro, pode ler. E eu acho que este caso de Alexandre de Moraes se encaixa perfeitamente neste inciso. Deixa eu buscar aqui. Olha, dos crimes contra as instituições democráticas. Artigo 359, letra L, desculpa, não é inciso, é letra L. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Na verdade, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos, além... Mas você acha que se cabe a essa situação? Cabe, porque eu vou dizer o seguinte, o que eles tentaram ali? Eles tentaram intimidar o ministro. Pela sua atuação como ministro, né? Exatamente, porque se fosse qualquer outra pessoa, mas a pessoa do Alexandre de Moraes hoje é tida como inimigo número 1, principalmente dessa extrema direita. Não vou intitular como bolsonaristas, porque você tem bolsonaristas que não são extremistas. Mas essa extrema direita, que inclusive esteve ali no dia 8 de janeiro e tal, então foi sim uma tentativa de intimidar o ministro, né? Vamos lá, para quem conhece o aeroporto de Roma, você tem ali a área das salas VIPs, não é só uma, são três ou quatro ali, é uma área grande. Então, agora distorcer, criar uma nova versão falando, ah, a gente estava tentando entrar na sala VIP e esbarrou no menino, já teve uma versão, não tem isso, porque as salas são super tranquilas de entrar, né? Então, não tem esse tipo de... O que houve foi realmente uma tentativa de intimidação, e de intimidação de um poder, porque Alexandre de Moraes é um ministro. Se fosse eu, você, qualquer outra pessoa, até eu, porque ocupa ali o papel de oposição na Jovem Pan, se alguém me encontra no aeroporto lá de Roma e ajo dessa forma, sim, é um atentado, né? É um crime contra a minha honra, né? Eu posso chegar no Brasil e judicializar criminalmente contra essa pessoa. Agora, na pessoa do Alexandre de Moraes, ele foi atacado por ser o Alexandre de Moraes, por ser o ministro. É um ataque à instituição também? Isso, porque ele é hoje o relator da investigação das fake news, do dia 8 de janeiro, né? Então, houve, sim, uma tentativa de intimidação ao ministro, né? Então, eu entendo que é perfeitamente cabível dentro do artigo 359, letra L, desta lei. Então, eu entendo que ela tem uma gravidade maior, né? E entendo que também cabe, sim, essa busca e apreensão de celular, de laptop, até para ver a ligação, a conexão dessas pessoas com aquelas que a gente tem hoje, como as personagens ali que estigaram, financiaram e etc., o ocorrido no dia 8, né? E a gente tem que tomar alguma atitude, porque vale lembrar que ele não é o primeiro, né? Assim, hoje, a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes é tido como inimigo número 1 dessa extrema direita. Mas você já teve ataque ao ministro Barroso, você já teve ataque a Gilmar Mendes, você já teve ataque, inclusive, ao Gilberto Gil, né? Quando que é protesto e quando que é ataque? Qual que é o limite aí? Então, de qualquer forma, nesses casos são ataques, até se for contra você, contra mim, né? É o crime contra a honra, quer dizer, você está lá e alguém te atacar, está atacando a sua pessoa. Mesmo que verbalmente. Isso, exatamente, te chamar de ladrão, de ladra, de qualquer coisa que o valha, corrupta, comunista, isso é um ataque à sua pessoa, está te deixando exposta, né? Está te expondo ao ridículo. Então, não deixa de ser um crime contra a sua honra, né? Agora, quando a gente fala de uma autoridade e a gente tendo essa lei, é uma intimidação. Quando, aí você me pergunta, quando é que é uma manifestação e quando é um ataque? Ataque é quando é pessoal, né? Uma manifestação é você manifestar a favor de algum tema. Ah, eu vou me manifestar a favor da liberdade de expressão, né? Vou, vou, de liberdade de imprensa. Manifestar é um direito constitucional, você pode se manifestar, ele é livre, né? Uma manifestação é um direito de todo cidadão brasileiro. Agora, você não pode atacar uma pessoa e, principalmente, quando há uma agressão física e houve uma agressão física contra um vulnerável, que é uma criança, né? Uma criança, um adolescente. Então, é grave, sim. Ele tem, aí, um poder de gravidade muito maior do que só um ataque à honra, que já seria um crime. Sabe o que eu acho? Esse, tudo isso que está acontecendo é tão doentio, né? Muito. É muito triste de ver, porque, assim, por mais que eu coloco aqui minha opinião, eu discordo, 99% posso discordar do Alexandre de Moraes. Primeiro que eu não tenho embasamento jurídico, eu procuro estudar o máximo possível, mas eu sou administradora de empresas, eu foco muito em economia. Então, eu não tenho tanto embasamento para julgar o que ele está julgando. Posso ter discordâncias de viés. Então, respeito, e ele é o ministro do Supremo, ele está lá, e se ele cometer algo errado, aí ele tem que pagar por isso. Mas essa cultura doentia da agressividade vai para os dois lados, né? A gente falou essa semana sobre a agressividade de Jean Wyllys também, com o governador Eduardo Leite nas redes sociais, porque o governador apoiou as escolas cívico-militares, independente se a gente apoia ou não. A agressividade de Jean Wyllys, que já cuspiu na cara de Bolsonaro. A facada que Bolsonaro levou, a gente ainda não sabe a motivação, mas todos esses sinais de agressividade. Na posse de Lula, na virada do ano, eu orei para que nada acontecesse. É claro, acho que ninguém, em sã consciência, queria que algo acontecesse. Mas não só por Lula, é claro que pela integridade dele. Mas porque para o país, para a estabilidade nacional, a estabilidade política, é essencial que as coisas aconteçam dentro da lei, com respeito ao outro. E a gente parece que está deixando para trás o jeito de ser brasileiro, que sempre foi cordial com todo mundo, que sempre aceitou as diferenças. Então, querendo impor esse extremismo, extrema-direita, extrema-esquerda, isso é doente. Para mim, não é nem direita-esquerda, não é nem quem pensa política quem faz uma coisa dessas. É quem pensa ódio, quem destila ódio. Então, eu acho muito ruim. Ao mesmo tempo, mais uma vez, eu não sou da área jurídica, me pareceu um pouco excessiva a reação que se teve contra os agressores, porque eles são agressores, me pareceu, porque eles foram atrás, parece que entraram na casa deles, fizeram uma busca-apreensão, pegaram o celular, né? Muita gente falou da expressão phishing expedition, que é, na verdade, você pegar o celular para tentar achar algo de errado. Sem a pessoa... Não acho que é um phishing expedition, porque tem a causa, tem a materialidade da causa ali. Me pareceu um pouco excessivo, mas aí eu não tenho embasamento jurídico para julgar. Mas, assim, totalmente condenável, e espero que pessoas como essas paguem criminalmente pelo que fizeram. É, inclusive, sobre isso, o ministro Flávio Dino, ele tweetou, hoje ele falou exatamente isso, sobre a proporcionalidade da medida, sublinho que passou da hora de naturalizar absurdos, e não se cuida de phishing expedition, pois não há procura especulativa, e sim fatos objetivamente delineados, que estão em legítima investigação. Exatamente. Ele disse isso em post.